Fala aí pessoal, Android 4L aqui novamente e no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aí pra vocês a como criar uma thumbnail dentro do PixLR Pra quem não sabe aí, recentemente a gente já até lançou um vídeo aí explicando algumas funcionalidades aí de algumas ferramentas dentro do editor Só que hoje a gente vai estar trazendo esse vídeo aí pra vocês Então já se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo Então pessoal, bora começar o vídeo Primeiramente pra gente criar uma thumbnail, a gente vai ter que ter o título da thumbnail né, bora ver aqui qual é o título O título da nossa thumbnail é como ativar o desempenho máximo do Windows Agora aqui a gente vai ter que criar uma ilustração aí que represente uma thumbnail pra esse título É tanto que eu já até separei duas cores aqui ó Quando você for criar aí sua thumbnail você escolhe as cores que você quiser Agora vamos lá Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo que vai cair diretamente aqui na página do Android 4L Que é onde a gente vai clicar no link do editor, aqui no link do editor oficial E vai jogar nós lá pra dentro da página do editor Chegando aqui ele vai oferecer o básico e o avançado pra nós Então a gente vai no X que é o básico, que é uma ediçãozinha simples mesmo Só pra ensinar vocês aí como é que funciona Então bora lá Abri aqui a função X, agora a gente vai criar uma thumbnail Você vai clicar aqui em criar novo Clicou em criar novo Você vai escolher aqui ó, thumb 720 Você vai dar um clique nela aqui Você vai adicionar um título aí pra sua preferência Vou colocar a capa mesmo Em seguida você clica em criar Pronto Vamos vir pra essa página aqui E onde a gente vai ter que adicionar uma camada de fundo Que pra adicionar camada você só vai clicar nesse mais aqui ó Em seguida você vai clicar em forma Que a gente vai ter que adicionar um fundo Chegando aqui Você só arrasta aqui os cantos dele aqui ó Pra juntar Até ficar essa cor tipo um roso É um roxo Pronto ó Na hora que você ver que ficou os dois Você solta Conforme vocês estão vendo aí ó Nosso fundo foi criado Só que a cor tá muito feia Então o que é que a gente vai fazer Vamos adicionar um tom mais legal Eu escolhi essa cor de cima aqui ó Pra adicionar Vou clicar aqui em copiar Não precisa copiar o hashtag Só copia os números mesmo Aí você vai clicar aqui nesse preencher aqui ó Na cor do preencher Eu vou remover aqui Essa parte aqui E aqui vai aparecer as cores Simplesmente você só vai colar E clicar em cima do retângulo Conforme vocês estão vendo aí ó Já as cores já tá aqui no retângulo E agora a gente vai adicionar uma camada Vamos adicionar aqui uma camada de monitor Que é o monitorzinho do Windows Vamos adicionar aqui essa camada aqui da imagem do monitor E vou deixar ela no tamanho grande aqui pra nós ó Pronto eu vou Colocar ela aqui no tamanho E deixar ela centralizada aqui ó Conforme vocês estão vendo a imagem agora ficou centralizada pra nós E agora feito isso Agora a gente vai arrumar uma tela pra esse monitor Que é muito simples É só pegar outra imagem aqui ó Já tem um essa e tem um essa Eu vou usar essa aqui que é da janela Que é mais legal ó Conforme vocês estão vendo aí ó A imagem ficou em cima do monitor Se por acaso isso acontecer A sua arte aí É só você arrastar o monitor pra cima ó No caso aqui meu monitor é PNG Pronto ó Ficou justamente Após isso é muito fácil Você vai só simplesmente ó Essa camada aqui é uma camada vazia Então você já dá um delete nela Não vai se vir Agora a gente vai criar outra camada aqui ó Vou criar uma camada aqui Que eu vou chamar de sombra Deixa eu ver aqui Como é que vai ficar essa camada ó Provavelmente essa camada aqui vai ficar assim ó Chamar essa camada de sombra Vai criar aqui uma sombra E eu vou chamar essa sombra aqui Vou colocar uma cor específica pra ela Que a gente até tem aqui ó Vai colocar essa cor E agora eu vou simplesmente dar uma duplicada aqui ó Pra... Senão vai ficar Diferente Eu não sei se vocês repararam Que aqui ó Quando for pegar o monitor Pronto ó Cadê? Deixa eu ver aqui ó Não aqui ó Dupliquei a camada errada Vamos dar um CTRL Z Pronto Você vai duplicar novamente essa camada aqui Bora duplicar Pronto Duplicou a camada Após duplicar a camada aí A gente vai fazer o seguinte ó A gente vai marcar ela E selecionar Pronto Conforme vocês estão vendo aí ó Nossa imagem aí tá ficando pronta aí É como se fosse um clarão Na tela do computador Fosse uma sombra E agora a gente simplesmente vai fazer o seguinte ó Vai colocar um foguete aqui ó Tipo pra desempenho máximo Pra entender que é um desempenho máximo Pra entender que é um desempenho máximo Você vai clicar aqui na camada Eu vou clicar nessa camada aqui do foguete Um foguete aí PNG Pronto Pronto ó Vamos dar uma reduzida no tamanho da imagem Colocar aqui do lado Pronto ó Imagem adicionada aí Thumbnail criado E agora aí ó Se você quiser deixar deste modo aqui Pra quando você quiser editar Até uma boa A gente já Caso por acaso você quiser editar camada por camada Você consegue Agora se por acaso você quiser mesclar Pra não ter problema É só clicar aqui ó Em mesclar Visível Pronto ó Vai juntar todas ó Conforme vocês estão vendo aí ó Não tem mais camada E aqui terminou pessoal o vídeo Aí do jeito que vocês estão vendo aí ó Não tem mais problema A nossa Thumbnail foi criada Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma E até a próxima Falou